a ideia que eu tive para fazer esses parafusos que não rodar lá dentro das rodas raiadas do diferencial do meu trator articulado peguei duas chapas aqui por enquanto como eu vou utilizar quatro que eu só tenho quatro castanhas dessa que eu mencionei no vídeo aí que acontece eu vou cortar essa chapa no meio e vou soldar aqui ó soldar aqui ó para isso aqui ficar lá dentro para não rodar o parafuso e facilitar o aperto das castanhas aqui ó isso aqui vai ser colocado lá né com esse parafuso e com essa porca aqui ó que é um parafuso de caminhão de f4000 eu vou utilizar 12 parafusos desse daí que é que acontece eu vou cortar aqui agora vou dar uma palinha aqui aqui eu vou demonstrar ó gente vou dar uma palinha aqui ó aqui eu vou cortar já estou utilizando a morçona gigante aí de 85 kg bicha ficou top hein olha que morça boa vou cortar só uma aqui só para vocês ver como é que a marcha ficou boa também da minha mão perto para si de novo que eu perdi a morça baixa ficou boa demais hein que ferramenta hein a serrinha perto também a bichona pesa 85 kg aí ó vou cortar quatro chapinhas dessa para fazer já o que eu preciso ali para mover o diferencial né que diferencial vai ficar como é muito pesado aí eu vou trabalhar aqui ó eu vou soldar aí pessoal já coloquei aqui as quatro chapas aí eu vou soldar aqui ó vou soldar aqui ó aí que que acontece isso aqui não vai rodar lá dentro da roda raiada do meu trator lá aí fica a dica aí ó para quem tem fenômeno antigo o caminhão caminhão com roda raiada aí ó pode fazer esse procedimento aí aí se eu utilizo um parafuso de f4000 o de outro tipo de caminhão aí pode até um pouquinho maior que esse aqui é um parafuso muito bom ele é de aça e já é no jeito né as porcas já apropriada para perto mesmo ó temos esse aqui que a rosca esquerda eu vou soldar aqui agora vou mostrar uma que depois eu mostro todos já soldado que eu vou montar lá no diferencial para poder já terminar essa parte para poder mover o diferencial né porque se eu não acoplar os aros lá não tem como eu mover ele que o diferencial é muito pesado para começar a mexer já no chassi da máquina né eu vou dar uma palinha aqui soldando um aqui ó ó pessoal eu acabei de soldar aqui é só sou de um nada vou terminar os quatro aí depois eu mostro pronto Oi pessoal minha ideia aí ó tá quente isso aqui que é maldeira Olha a minha ideia o que que acontece é que quando eu apertar não tem como essa peça rodar ali dentro tá vendo não sei se você está vendo tem que acabar de soldar aqui agora a barra chata isso aqui fazer o procedimento nos 12 o diferencial o que que acontece eu vou fazer esse procedimento aqui nos 12 aí vai ficar indestrutivo mesmo aqui eu não vou furar buraco para apanhar a travinha não porque como eu vou montar essa roda esse aqui não vai ficar mexendo ainda mais que é um trator fica top quem tiver fnm velho o caminhão antigo que é com roda raiada dá para fazer esse procedimento aqui para fazer a castanha que essas castanhas aqui tipo cunha que é meio difícil de achar se comprar pela internet ficou obsoleta que o pessoal não está usando mais está usando mais roda sem câmera eu vou fazer aqui agora e vou mostrar aí como é que eu faço caseira que dá certinho meia polegada aqui em cima a mesma medida dessa daqui mesma medida da original vou dar uma demonstração como é que eu faço para fazer a curva aqui vou ter que usar uma chapinha de ferro vou bater só com o ferro para ver aí curva muito pouco vou ter que arrumar uma base para bater em cima aí arrumei uma base já aqui ó de chassis para bater aqui em cima isso ficou melhor ó vou fazer o procedimento aqui vamos ver se a prova tem que bater com as duas mãos aqui agora vai a marreta olha como é que ficou perfeita já acabei de enrolar aqui a fazer a curva aí ó aqui eu fiz um pouquinho mais alta porque ela fica mais reforçada agora eu vou fazer a enrolação daqui da chapa aqui vou drogar a chapinha aqui fazer essa parte aqui eu fiz ela um pouco mais larga para ela pegar bem apoiada vou fazer oito dessa só estou mostrando uma como é que eu vou fazer preciso oito dessa daqui e aí que que acontece vou fazer uma chapa uma barra chata vai enrolar aqui agora aí eu prossigo aí como é mostrando como é que é que eu vou fazer esse procedimento aqui essa daqui eu vou filmar todo o procedimento porque as outras vou fazer mas não as outras não filmar não e o pessoal já medi lá ficou certa a cor vai colocar ela lá batia as marcas aí ó tá certinho aí que é que acontece vou fazer uma peça daqui ó essa peça eu só vou dar uma demonstração aqui do começo do início aqui e aí eu já terminei de cortar aqui agora eu vou cortar aqui fazer a e jogar a peça aqui para ficar igual a castanha linha essa aqui eu vou fazer a buchinha aí batendo essa marcha pequena mesmo porque aqui não tem aqui não tem nada a ver não que essa aqui é a a bucha pequena mais grande eu vou usar a marcha na gigante aí eu vou ver se a marcha dá conta se não der conta eu vou usar a gigante ali chapéu é duro hein essa barra chata aqui é de arrombar hein vamos ver se a marcha dá conta tá só material aqui é tá muito duro e aí material duro em deixa eu dar uma demonstração aqui cortando pera quebrou tem combinado enrolado não pessoal já enrolei aqui ó cortou um pouquinho mais curto aqui ó tinha que ter cortado um pouquinho maior é o príncipe o sol disso aqui tem que fazer oito bucha dessa, contando com essa, né? Olha o procedimento. Enrolei um pouco na morsa. Eu não fiquei mostrando todo o procedimento, não. Agora eu vou dar uma palinha aqui, ó. Olha como é que é que eu vou fazer. Vou dar uma reta aqui, ó. É só que essa é uma medida do... que deu o parafuso aí da castanha. Aqui no caso, esse aqui, ó. Olha aí a medida. Esse aqui é um pouquinho mais grosso. Melhor aí, né? Aí você pode pôr um prisioneiro mais forte, ó. Nem entrar aqui na castanha original, ó. Aí vamos dar o segmento aí na peça. É bom uma bigorna, hein? Fazer uma bigorna pra mim, hein? Essa bigorna. Improvisado aqui não tá muito legal, não. Olha, pessoal, o trabalho que dá pra fazer. Mas compensa porque como é uma peça pra mim, eu não vou vender. Eu quero esse trator pra mim usar, né? Então compensa pra mim fazer. Que é um trator bruto, né? Vai ficar indestrutível. O pessoal acha um ferro mais certo porque esse é muito torto, ó. Ele não é bem redondo. Olha aí, achei uma... Achei um ferro aqui, ó. Esse é bom, bem redondinho, ó. Bom, acho que é um amortecedor aí, ó. Deixa eu dar uma demonstração aqui. Olha como é que tá ficando. Tá quase pronta essa daqui. Aí, ficou bom, ó. Agora ficou beleza. Deixa eu soldar a peça. Olha aí que bucha boa. Onde é que eu ia achar um cano dessa grossura? Muito difícil, hein? Aí, ó. Agora deixa eu soldar, ó. Como é que ficou. Ficou até mais forte que a outra. Aí eu soldo... Vou soldar aqui. E depois eu soldo aqui em volta, aqui, ó. Soldo aqui. Soldo aqui, ó. E já tá pronto. Vou fazer até mais largo. Vai ficar mais reforçado. Aí eu coloco um parafuso maior. Fazer oito desse mesmo estilo aqui, ó. Soldando aqui agora. Fica show de bola. Eu vou soldar aqui agora. Olha como é que ficou a solda, ó. Top de linha. Eu vou quebrar a escura aqui para ver como é que ficou. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Olha que soldinha. Dá gosto de ver, hein? Boa mesmo, hein? Passar a escoba de ósse aqui para ver como é que ficou. Olha aí, ó. Escovinha de ósse. Passando a solda para ficar... Para a gente ver como é que ficou. Olha que solda. Dá gosto de ver. Nem parece que foi emendado o cana. Olha. Soldinha a escaminha aí, ó. Top mesmo, hein? Essa solda ficou boa. Aí, ó. Agora, ó, pessoal. Eu utilizo o alicate de pressão aí, ó. Para fazer minha castanha. Vai ficar igualzinho a outra. Vai ficar até mais melhor, ó. Mais reforçada. Ó. Material que é fininho, ó. Olha o tanto do material que tem aqui agora. Colocar no fenêmer velho aí, ó. Se tiver um caminhãozal velho antigo aí, ó. Se quiser botar o bicho na rodagem, é só fazer esse processo aqui, ó. Pega um ferro já coniquezado, igual esse aqui com o perfil. E aí. Faz uma castanha aí, ó. Faz o procedimento aí para fazer as castanhas que estiver faltando. Porque essas castanhas aqui é difícil de achar, ó. Só se andar no vale do ferro velho, a pessoa acha, né? Estou fazendo porque só falta oito e eu quero fazer para mim mesmo, né? Então, vou fazer para vender, não compensa. Porque o cara não vai querer pagar o que vale e não adianta, né? Olha, eu vou soldar aqui já para terminar a peça. Soldei aqui um lado só. Eu vou soldar os outros três que faltam. Aí eu mostro já a peça pronta depois. Olha aí, ó, pessoal. Ficou indestrutível a minha castanha. Fazer um negócio para mim, ó. Um trator bruto. Para me usar aqui no meu site aqui. A gente vai usar aqui até para ganhar dinheiro esse trator, ó. Pode apanhar com qualquer grado nele que arrasta. O bicho vai ficar bruto, hein? Olha aí, ó, que peça indestrutível. Olha aí, ó. A original não chega nem nos pés, ó. Muito mais bem apoiada essa aqui que ficou, ó. É isso aí. Eu mostrei uma. Agora eu vou dar o acabamento. Nela aí eu mostro quando estiver pronta essa daqui. As outras eu vou fazer. Não vou nem filmar. Olha aí, ó como é que a peça está. Eu vou passar a escova de aço para vocês verem como é que essa peça vai ficar depois, ó. Olha, pessoal, olha que castanha indestrutível. Está até meio quente ainda. Já dei uma tirada da esquina aqui, ó. Faço uma escova de aço nela. Aí depois eu vou ver para pintar como é que ficou indestrutível. Olha o peso dela em relação a outra. Bem mais forte, ó. Ficou boa, hein? Vou fazer mais sete dessas porque eu já tenho essa, né? E as outras eu não vou filmar, não. É isso aí. Eu vou pôr ela agora no diferencial para a gente ver como é que ficou. Olha, pessoal, olha a taca que eu entrei aqui. Olha a castanha que eu fiz, ó. Essa aqui é a castanha original, ó. Ficou bem mais fraca. Ela é bem mais fraca. Não sei se isso aqui é ferro normal, ferro doce normal, se é meio misturado com ferro fundido. Está quentinha dessa daqui, ó, que eu fiz. Olha a diferença. Bem mais vazada, mais robusta. Ó, vai dar certinho mesmo. Aí, ó. Indestrutível. Eu vou colocar o... Parafuso aqui. Vou testar lá como é que ficou, ó. Se tiver um caminhão velho aí que você quiser fazer, ó. Que beleza que ficou, ó. Aqui já tem duas que eu coloquei aqui, ó. Que no caso, eu falei aí no vídeo que eu tinha três dessas, mas eu tinha quatro, né? É que eu não lembrava, eu falei errado. Aí, no caso, eu tenho que fazer oito que eu tenho quatro, né? Como é doze, castanha. Que eu vou ter que fazer tipo um Frank Star mesmo, porque... Se tratou, vai ficar um Frank Star ainda agota, porque... É um diferencial de... Fenemê, um diferencial de... Cavalinho da Fiat. Porque pelo cubo aqui, ó, o Fenemê é diferente. Eu tenho outro diferencial lá do Fenemê. É diferente. O cubo dele aqui é... Só seis... Acho que é seis parafusos. Não tenho certeza nem. Tem uns pinão no meio. É diferente esse aqui, ó. Aí tem um entalhado aqui que nem um scanner na ponta. É ponta de escrutuante que fala. Aí, o que que acontece? Eu vou fazer... Essas... Mais sete dessas. Que, no caso, eu já tenho quatro, né? E é doze. Então... Aí, ficou beleza? Aí, a castanha indestrutível. Eu quero um negócio para mim usar. Não estou atrás de boniteza. É um negócio rústico. Um negócio meio que... Pra... Falar assim, não. Aí é bruto mesmo. O negócio é... Ficou boa demais a castanha, hein? Gostei, hein? Vai encaixar, ó. E colocar... Aí, ó. Para o parafuso. Não tem erro, ó. Fazer mais... Sete dessa daqui. Mas eu não vou filmar. Nós só mostramos essa daqui. Falei, ó. Vamos mostrar essa daqui, né? Alguém tem... Vai, quer fazer. E aí, o cara não acha castanha. Quer fazer. O cara faz. Se tiver usar a criatividade, é fácil de fazer. Isso aqui é uma barra chata enrolada. Uma barra chata de oito milímetros, ó. Aí, você coloca na marcha, ela enrola num ferro redondo aí que coincide com o parafuso. Aí, faz com... Você faz com o parafuso um pouquinho, um... Um ferro aí mais grosso que esse aqui um pouquinho, ó. Para entrar aqui com a folga. Razoável. Para poder não ficar travando o parafuso ali, ó. Os parafusos que vai aqui, ó. Olha, pessoal. E lembrando se a pessoa quiser encher tudo aqui de solda para ficar igual essa, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Se quiser encher de solda tudo aqui, ó. Mas não é uma necessidade. A solda ficou muito boa aí, ó. Também é quente ainda. Queima o dedo. Aí, a solda ficou boa. Não há necessidade. Mas se quiser encher de solda para ficar reto igual essa daqui, ó. Não. Eu acho que não há necessidade. Então, isso aí... Vai ficar top esse sistema aí, ó. Aí, eu vou analisar como é que eu vou fazer esse ar. Aí, eu passo a ideia aí.